Galerinha, como que a gente começa o vídeo, ó, sendo atacado? Eu não vi que... Aí, na verdade, eu não vi as mensagens do ataque da horda, não, ó, ó, ó as hordas me atacando, galera. As hordas me atacando aqui, ó, ó, vai quebrar tudo, ó, pode quebrar a parede, vai quebrar essas paredes aqui, ó. Elas não vão fazer parte ali do... da minha base, né? Então, o que acontece? Quando aparecem as hordas atacando, você pega e não entra na base, né? Só que eu não vi que a horda tava atacando, não vi. E ela quebra tudo, né? Menos a parede de level 3 e a 4 e a 5, mas a parede de level 1 e level 2, eles quebram tudo, galera. E aqui, ó, eu recebo de volta alguns itens, né? Não me importei deles quebrarem porque, realmente, essas paredes aqui, elas não iam... Elas não iam entrar no meu layout, né? No meu formato de base, que eu ainda não faço ideia de como que vai ser. Então, pode quebrar aqui, não tem problema, né? É bom que eu já recolho alguns recursos de volta aqui, né? E fica de boa, fica de boa, ó. Vamos jogar você aqui. Nem tá cabendo as madeiras ali, rapaz. Nem tá cabendo, nem tá cabendo, nem tá cabendo. Eu tava aqui, ó, já me preparando. Por quê? Porque eu já ia fazer mais uma localidade ali, ó, da história, tá? Do ato. Deixa eu ver aqui, ó. Já tô juntando as arminhas aqui, ó, pra gente vai de o Banco e Alfa. Vamos pegar o que que eu posso pegar aqui, ó. As arminhas mais fracas, ó. Você. Né? E você. Né? Pega aí, ó. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu comer a frutinha ali, ó. Minha vida deu uma caída. Acho que os zumbis me deram uma porrada ali, é que eu nem vi. Eu nem vi. É, o curandeiro, galera, ele ainda tá dando uns bugs pra mim. Né? Se eu abrir ele aqui agora, o jogo tá fechando. O que que eu vou fazer? Eu vou sair e entrar na base? Porque se ele estiver lá ainda, aí eu consigo ver o anúncio. Mas o anúncio do curandeiro tá fechando o meu jogo. E isso aqui tá me prejudicando, que eu quero ser por 60 ali de experiência. É, galera, o curandeiro acabou que não apareceu de novo, mas tá de boa. Tá pedindo aqui pra ir pra Mata de Pinheiros, né? Deixa eu ver aqui, ó, o ato em qual... Eu tô no ato 1, né? Ainda. É, vou abrir aqui o ato 1. Tô no capítulo 3, na missão 3, tá? Já vai fechar aqui a missão 3 pra gente ir pro capítulo 4. E a gente vai ganhar essa stand de livro, galera. Vamos ver esse stand de livro aí, como que vai ser. Como vai ser, não. Já sei como que é, né? Como que ela vai ficar na base ali, né? Então, vamos aqui. Ó, encontre a caixa, ó. Encontre a caixa, mas encontrei que foi o zumbi, ó. Encontrei que foi o zumbi, né? Ah, o zumbizinho aqui, ó. Ah, tá que tal, tá que tal. Beleza. Já pego aqui. Já vou, ó. Já tem outro zumbizinho aqui, ó. Já vim atrás do Balta, velho. Não, vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Ó. Beleza. E vamos lá, ó. Ó, vamos aqui. Né? A gente já quebra isso. Ó, já quebra isso aqui. É dar porrada nele aqui, ó. Aí, enchei a vida. Esse zumbi é muito forte, galera. Esse zumbi tira forte demais. Ó, subimos o level. Eu nem vi que eu tava subindo o level. Mais chance de encontrar um filhote. Vamos pegar ele aqui, né? E vamos pegar isso. Ai, aqui não dá pra ir por... Dá pra ir por trás? Aqui não dá pra ir por trás. Vamos pegar eles aqui, ó. Encontre a caixa estranha. Deve ser essa caixa aqui, né? Deve ser essa caixa, né? Ó. Ih, apagou. Vem todo mundo atrás de mim. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não, não. Deixa eu matar o que tá. Ih, apagou. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. É muito zumbi, galera. É muito zumbi. É muito zumbi. O que eu vou fazer? Eu vou sair e entrar de novo pra ver se eles param de vir tudo junto atrás de mim. Né? Porque eu não vim tão equipado assim, não. Então, galera. Voltei aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui como que vai... Ih, por que que eu fiquei travado ali? Não sei se eu fiquei travado ali, não. Deixa eu encher minha vida aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse zumbi por trás de novo. Porque veio todo mundo junto aqui. É sacanagem, né? Todo mundo junto aqui. É sacanagem. Detona aí, ó. Ó. Aí. Beleza. Peguei um aqui. Ó, viu o outro aqui. Ó. Ó, viu o outro. Esse aqui tá pra morrer já, ó. Então, vê se eu dou porrada nesse aqui, ó. Ó. Aí eu já mato esse. Ih. Vem, 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 vem. Tá acabando a vida. Tá acabando a vida. Não sou... Ih, deixa eu matar o outro. Ih, acabou. Acabou a minha arma. Acabou a minha arma. Ó. Parece um tapa, né? Parece que é um barulho. Um tapa. Pá. Pá. Tá estapeando o zumbi, velho. Que que é isso? Tarefa concluída. Né? Ó. A caixa estranha aqui não tem nada. Apesar que aqui em cima eu... Não dá pra... Ah, não. Tem um trem ali em cima, ó. Não sei se dá pra mexer ainda. Ó, tem um trem ali em cima. Ai, ai, o zumbizão. Ó o zumbizão. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ó. Ah, tem nada aqui não. Tem nada aqui não. Achei que eu ia pegar itens deles, tá? Combate os zumbis tóxicos, tá? Será que é vocês? Tá, né? O lobo doente. Vou passar longe desse lobo doente, hein? Passando longe, galera. Deve ser os verdinhos ali que... Que correu atrás de mim aquela hora. E eu saí quebrando. Ó. Um tapa nele aqui. Ó, agora o tapa nesse aqui. E... Toma aí, ó. Toma de boa. Toma de boa. Beleza. Né? Ahn... Ficou com o livro aqui, ó. Mais um level do par... Ah, galera. Mochila. Mochila. Eu não vou usar ela aqui agora. Não vai precisar. Mas nós estamos aí com a mochila militar. Que vai dar mais espaço pra nós, hein? Vai ajudar na farmada, tá? Agora que eu tenho que ir lá naquele lugar que eu fui, né? Eu fui antes. Eu fui antes. Ai, o lobo. Ai, eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu quero matar aquele lobo ali, não. Eu vou entrar de novo, tá? Ó, eu entrei aqui de novo, ó. E o lobo já tá aqui, ó. Já tá aqui em mim, ó. Ó. Acabou a minha cenoura, galera. Deixa eu ver se eu tenho itens de cura aqui, ó. Vamos pegar essa lata de feijão, por enquanto. Né? Já colocar ela aqui, ó. Mas apesar que eu já posso até comer ela, né? Mas vamos ver se vai aparecer perigo aqui. Essa caixa aqui não tem nada. Né? Aqui, ó. Dei mole. Tinha que ter passado a baixada, mas eu levantei. Aí, agora que eu tenho que ir no camarada aqui. Tarefa concluída. Né? Aqui também? Agora aqui, ó. Explore a caixa. Falta peças. Falta as peças. Agora a gente vai pegar essas peças naquela caixa. Lê. Não é isso? Não é isso? Pega aí, ó. Ai, mas... Não é aqui que eu tenho que ir, não? Deve ter isso em algum lugar. Deixa eu ver se tem... Aqui, ó. Tem uma caixa aqui embaixo, ó. Tem uma caixa aqui embaixo. Ixi, o zumbi acordou. Deixa eu dar uma porrada no lobo aqui. Deixa eu dar uma porrada no lobo. Ah! Não deu pra dar uma porrada no lobo. Ele mudou o alvo. Não, deixa eu matar esse lobo aqui. Ele mudou o alvo. E tem minha arma aqui. Ela tá acabando. Ih, agora acabou tudo. Acabou a arma. Acabou a roupa. Acabou tudo, galera. Nós estamos aqui no perigo do perigo, tá? Vamos, 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 vamos ali. Né? Ó, bom que tem item de cura aqui. Né? Só que eu não quero usar aquilo ali agora, não. Deixa eu pegar... Deixa eu ver se tem outra cura menor de ser aquela. Ah, não tem. Então, vamos aqui, ó. Vamos pegar essa carne seca aqui, ó. E ataca aqui, ó. Isso é a importância, galera, de você guardar os prêmios, tá? Deixa eu dar uma... Ah, não, o lobo doente sai fora. Você guardar os prêmios aí, galera, no... Nas mensagens que você pode precisar, ó. Vamos reparar. Reparei. E agora a gente vai examinar o raid. Examinar o raid aqui, ó. Ó. Beleza. Concluiu. Verificar a caixa. Será que agora a caixa vai abrir ou o quê? Será que eu posso abrir a caixa? Explodiu, galera. Explodiu. Isso aconteceu aí. Explodiu e o quê? Eu não... 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 Fiquei perdido. Fiquei sem saber o que pegou aqui, ó. Olha onde que eu fui. Ai, eu fiquei tonto em outro lugar. Hum... Pasco de acaso. Aqui, ó. A gente já passou... De um capítulo, né? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro capítulo 3. E vou receber recompensas aqui, ó. Receber recompensas, né? E aqui já começou outro capítulo. Então, vamos aqui, ó. Vamos nesse capítulo aqui, né? Só que eu tô sem arma, né? Minha arma aqui já vai acabar. Vamos ver o que vai pegar aqui, ó. Abra a porta. Alguém vai abrir a porta pra mim, ó. Ó, beleza. É, derrote os invasores, galera. Ai, 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 ai. Eu não tô com força pra derrotar os invasores, não. Ai, 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 ai. Deixa eu ver se dá pra ir embora. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Então, aqui, galera, já vai começar um outro capítulo, né? E esse capítulo aqui eu vou ter que pegar mais roupa, pegar mais itens, né? Eu não vou fazer ele aqui agora, não. Porque senão eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Mas passamos ali um dos capítulos, tá? Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Boto, a gente veja no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.